Bem, se você chegar aqui nesse vídeo, você deve estar desesperado tentando fazer essa missãozinha aqui, Derrote Criaturas Urso. Você vai lá no meio do nada, mata um monte de urso e não conta nada. E por que você acha que o meu tá aí nove? Eu vou explicar o porquê. Na hora de traduzir, galera, eles confundiram Beer com Boar. Então aqui não é Derrote Criaturas Urso, é Derrote Criaturas Porco. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tem um porquinho aqui na frente, eu vou matar ele e vai contar a missão. Aqui, ó, fácil assim, só dá mais um hit. Criaturas Urso, né, ou Criaturas Porco. Completinha, parece que já tá recompensa. E pronto, é isso, galerinha. E se quiserem saber também sobre a build que eu estou usando, tem um videozinho aqui do Berserker Insano, beleza? É isso, galera. Lembra de deixar aquele like e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e é isso, valeu, falou e fui!